Um soldado do 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado do Exército Brasileiro morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito. O acidente aconteceu no início da manhã de ontem, segunda-feira, 19 de setembro, em Santana do Livramento, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O soldado Leonardo do Espírito Santo de Andrade, de 19 anos, conduziu um Chevrolet Celta de cor prata quando colidiu de frente com um ônibus. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã na rua Manuel Prates Garcia, bairro Tabatinga. A causa do acidente está sendo investigada, mas, segundo informações preliminares, o carro teria invadido a pista contrária ao passar por uma curva, vindo a bater contra o ônibus. Com a força do impacto, o jovem Leonardo morreu no local do acidente. O carro ficou destruído. Em nota, o exército lamentou a morte e afirmou que prestará apoio à família do militar. O carro é muito feito. O carro é que não estivesse? O carro é muito si�� financeiro. A valeur suas renovas, alemão e afirmou que prestará update com o café do Transcrição e Legendas Pedro Negri